Valorizar a competição, uma competição que vai na sua sétima edição, uma competição que do ponto de vista estratégico é muito importante para o futebol africano, em virtude de estimular aquilo que é o produto interno que se vai fazendo e que vai, no fundo, crescendo e valorizando internamente em cada país de África. Portanto, mais uma vez, valorizar esta iniciativa da parte da CAF e dizer que este chano realmente atingiu um patamar desportivo e está ainda a decorrer muito elevado. A nível da organização dá-me ideia de um crescimento muito significativo, um grande estímulo para todos aqueles que fazem futebol em África e, portanto, desde já valorizar muito e dar os parabéns pela organização. A nível de condições de organização, da própria dinâmica organizativa argelina, excelente. Nós tivemos em Orã um palco excelente, tremendo, sem dúvida, mobilizador para todos os agentes que lá participaram. A nível da disponibilidade de toda a organização argelina, só tenho boas impressões com que fico da Argélia. É um dos países africanos com mais valências para poder organizar o canto 2025.